Muita gente me manda mensagem no Instagram, também aqui no Youtube Wilson, como tu consegue fazer uma pintura de um cabô e aplicar de 3 a 4 demão apenas? Eu tenho que aplicar 5, 6, 7, 8? Há relatos de pessoas que aplicaram até 9 demãos de tinta Eu vou mostrar todo o passo a passo para vocês E tem um detalhe Vai ser o Prata Sweet Blend da Anjo e uma tinta pronta Vamos ver quantas demãos a gente vai aplicar nesse cabô Vocês vão ter que confiar em mim Eu estou aqui do outro lado da câmera, não tem ninguém aqui junto comigo Mas eu estou aqui para mostrar meu dia a dia Se fosse para eu contar mentiras, eu nem apareceria aqui Vou para a primeira demão, vocês vão ganhar a primeira demão E a gente vai conversar enquanto seca a primeira demão a gente E aí Vamos lá. Vamos lá. Na forma que vocês viram aí, ó, molhada, a gente tem que ter uma preparação bacana, tá? Porque senão eu vou aplicar, não é que a tinta vai puxar risco de lixa, tinta nenhuma vai puxar risco de lixa. Se ficar tudo arranhado, é justamente erro na preparação. Falta um controlezinho de lixamento e acaba que a tinta aplica e parece mais esses arranhões, né? Não é que ele tá puxando. Vai aparecer mais por conta da tinta que a gente aplicou em cima de uma preparação que parece que foi um gato que lixou. Primeiro, a demão de tinta, vocês estão vendo aí? Já tá até secando, ó. Olha só como já tá secando. Tá um pouquinho calor? Vocês vêem um pouco mareado, manchado, malhado, dependendo do lugar do Brasil aí, cada um fala de uma forma. Muita gente acredita que aplicando a demão de tinta da forma que eu apliquei acontece isso, mas isso aí é a primeira demão de tinta apenas, tá? Vai acontecer igual vocês estão vendo aí, mas é a primeira demão de tinta. Agora vamos esperar sequer para a gente vir com a segunda. Quando eu finalizar a segunda, eu quero falar algo muito, muito importante para vocês. Vamos lá então, tropa. Paninho pega fora, vamos passar aqui e a gente vai aplicar a segunda demão de tinta. Mesmo que não tenha de incuminação, ó, passar sempre um paninho, pega pau para tirar qualquer impureza que possa ter caído aqui em cima. E vocês vão ver, ó, que pela demão, que pela demão molhada que a gente aplicou, quase não suja, ó. Então, dá uma olhada nisso, põe ele aqui, a gente tirou. Se é uma de incuminação já sai bastante, né? Vou botar o meu café ali e a gente vai aplicar a segunda demão. Notem que a segunda demão vai ser igual à primeira. Então, eu vou botar o meu café ali e a gente vai aplicar a segunda demão. E aí Tchau, tchau. Por que que vocês não conseguem manter um padrão de 3 a 4 demãos? 4 demãos é o suficiente, mais que isso é um desperdício. Além de ser um desperdício pode acabar alterando a cor. Primeiro, está ficando muito barrião de lixa na preparação. Aí tu tem esse o que? Puberizar, puberizar, puberizar puberizar, puberizar para cobrir os arranhões de lixo. Então vai 1, 2, 3, 4 demãos só para comerizando para cobrir. Segundo, o que pode estar acontecendo? Estão aplicando o comer. Primeira e segunda demão, a gente vai fazer o máximo possível para cada forma que vocês estão vendo. está sem cortes. Eu não cortei desde a hora que eu apliquei aqui a demão de tinta. Vocês viram o completo. Está ficando o vídeo mais chato porque tem que assistir por completo para entender. Eu fui lá, larguei a pistola, peguei o meu café e continuou filmando. Está olhadinha como já está secando. Estou falando aqui com vocês, mostrando a minha mão junto para vocês verem que não tem corte nenhum. E eu ver como é que está ficando. que está ficando um acabamento muito top, tá? E o medo das pessoas é ficar manchado por conta dessas duas demãos que a gente aplica mais carregado. Troca, prata, preto, vermelho. Vermelho a gente vai fazer um vídeo também, né? Sobre isso mais específico porque no vermelho a gente tem sempre que usar uma base legal aí para a gente poder cobrir até quatro demãos. E daí no vermelho eu conto quatro, o que? Uma base e uma. mais três demãos da tinta. Dá uma olhada aí, ó. O acabamento, deixa eu afastar aqui a câmera. O acabamento fino que está ficando. Duas demãos de tinta. Agora a gente vai esperar secar de novo para vir com a terceira demão. Vocês vão ver que vai ser um pouco diferente, tá? Daí eu vou colocar a câmera aqui. Um pouquinho mais próximo para vocês verem a forma que a gente vai aplicar a terceira, provavelmente o último demão. Se precisar, mais uma a gente aplica, tá? Mas mais que quatro a gente não vai aplicar de forma alguma. Boa, assim ficou legal a câmera, né? Não ficou tão longe, dá pra assistir legal. Talvez vocês não vão conseguir ver o meu rosto, que é bonito pra caramba, né? Mas a intenção aqui é mostrar o capô. Ó, o paninho pega pó, tá? todas as demãos que eu aplico o paninho pega pó. E aí a gente vai vir com a terceira demão de tinta. Será que vai ser a última? O que vocês acham? Vou tentar manter três, né? Sempre falo de três demãos, mas eu falo de três é quatro. Mas eu vou tentar nesse aí manter três demãos, porque eu já apliquei a primeira e a segunda. O lixamento dos guris ali ficou bom pra caramba. Então vamos lá pra terceira demão. Presta bem atenção nessa terceira demão. Todas as demãos eu tô fazendo sem cortes. vocês notaram que na terceira demão eu não vim aqui atrás, ó, e apliquei nos cantinhos. Eu não fiz isso justamente pela quilalinha que a gente conversou, né? Primeiro e segundo demão de cobertura. Eu já fiz os cantos. Então na terceira eu não preciso me preocupar. Eu já sei que eu vou, que eu não vou precisar aplicar a terceira. Ainda não. A gente vai esperar secar bem essa base. A gente vai conferir pra ver se é isso mesmo. Se a gente já pode vir com a primeira demão de verniz. E aí, tropa, três demãos de tinta foi o suficiente. Posso ter aplicado quatro, cinco, seis. Vocês nunca saberão. Vocês ou confiam ou não confiam no que eu estou falando. Mais três demãos de tinta. Tinta pronta. Duas primeiras de cobertura depois mais distante, mais pulverizada em comparação com as duas primeiras, né? Com um semiúmido porque jamais em hipótese alguma a gente vai aplicar qualquer cor pulverizada. Dependendo se é preto, vermelho, preto, prata, no mínimo igual a terceira e última demão que vocês assistiram. Um semiúmido. Esse foi o acabamento que a gente conseguiu. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Acabamento bem fino. Eu nem passei o paninho em pega pó ainda. Mas a tinta já... A tinta não. O verniz já está na pistola. Eu vou passar o paninho em pega pó. Vocês vão ver aí as duas demãos de verniz. E aí a gente coloca lá no sol para ver o acabamento topzera padrão tropa da pintura automotiva. Essa aqui é a melhor posição, né? Porque como eu aplico assim, ó. Aqui para lá vocês conseguem assistir direitinho, ó. Né? Eu não gosto de vir aqui, por exemplo, fazer esse movimento. Eu aplico até onde a minha mão alcança tranquilo e depois eu venho e finalizo nos cantos, tá? Salve o pano que pega pó. Primeiro animão de verniz. Verniz Hs da Anjo diluído em 10%. A regulagem que eu usei. Na verdade, eu usei a pistola 4600 X-Treme da sacola com a capa titânia que é para aplicação de tinta e também de verniz. Usei ali 25, 26 libras, pouquinho acima de 25 libras. Duas voltas e meia da agulha e o leque todo aberto. Agora a gente vai aplicar o verniz com a mesma pistola, mas eu troquei a capa. Agora a capa que eu estou usando ali ela é a própria para verniz. E depois, no intervalo, eu falo para vocês qual a regulagem que eu usei. E aí e aí E aí Amém. 10 minutos. Segura a demanda. Ah, deixa eu parar da regulagem, né? Específico. 2 minutos. Mais ou menos. 28 libras é porque eu não sei. Eu nunca uso 30 certinho. Sempre uso um pouquinho abaixo. Um pouquinho abaixo. Quando eu acerto o primeiro estágio da pistola aqui. Um pouquinho abaixo de 30 libras. Leque todo aberto e 3 voltas da agulha. Capa, como eu falei para vocês. Clear. Ou titânia. Não. Bernis, né? DVR. Clear. Clear. É claro. Claro para eles na gringa. É verniz. Primeiro ademão de verniz. Vocês assistiram aquele acabamento gourmet. Coisa linda. acabamento top. Olha. Tem que aparecer a sujeirinha bem na hora que eu estou filmando, hein? Vai falar que não caiu sujeira nenhuma na primeira ademão ali na lâmpada ali, ó. Ah, pô. Tá de sacanagem. Vou pra segunda ademão de verniz. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Chamou na segunda, né, irmão? Muito boa a aplicação. Acabamento top. Caiu um pouquinho a sujeira. Quero ver se eu monto e entrego hoje ainda. Agora é mais ou menos 11 horas. Vou estar lá no sol, catar os cisquinhos. Montar e entregar hoje. Que doideira, né? Vamos ver certinho como é que ficou o acabamento do verniz. A gente estava fazendo mais esse vídeo para a gente conversar sobre a aplicação de tinta, mas todo mundo gosta de ver o verniz como ficou, né? Caiu o acabamentozinho do verniz. Acabamento muito bom. Caiu umas sujeirinhas. Mas uma pintura bem, bem limpa mesmo. Nada que o polidor vai sofrer aqui. Trabalhinho rápido, coisa rápida para a gente polir e entregar. Depois a gente bota ele lá no sol para ver como é que ficou o acabamento da tinta. Beleza, tropa? Aí, tropa, como a gente conversou, está aqui fora. Dá uma olhadinha aí. 3D mouse de tinta, o alumínio bem orientado. Quer saber se um prata foi bem aplicado? Olha de ângulo assim, ó. Parece até que é um branco, né? Esse foi mais um vídeo no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esquece de deixar aquele like para quem não é inscrito ainda no canal aqui embaixo, sei lá direito, está escrito inscrevam-se. Cliquem ali, acionem a sininho de notificação. Sempre que eu postar um vídeo, o YouTube enviará uma mensagem para vocês e vocês não perderão conteúdo nenhum. Valeu, tropa. Tamo junto e um abraço. Está bonito demais.